Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Kenshi. Galera, vamo lá então. O que eu estou fazendo aqui, eu vim buscar nosso último membro e eu tava pensando em pegar o Agno. O Agno, não sei qual que é a lore daquele personagem que não fala, que é considerado também o melhor amigo do Beep, porque o Beep disse que sim. Mas eu achei o mod meio interessante aí no Workshop e eu acho que faz mais sentido aí com o tema que a gente tá querendo ir, né, o Arendo Beep. Então, bom, vamo lá né, vamo pegar o único robô fêmea que parece que existe no mundo. Então, ela vai spawnar em algum lugar aqui no The Hub, no centro, então já tô aqui pronto pra gente procurar, certo? E, bom galera, vamo lá então. Seguinte, eu coloquei também a armadura, deixa eu ver, também tem uns bagulhos aqui nos mapas que eu comprei, vamos já usar. Deixa eu ver o que eu descobri. Tá vendo? Tudo que tá marcado aqui a gente acabou de descobrir. Bastante coisa. Então ó, podem ver aqui que eu vendi, né, minhas coisas, comprei algumas coisas, minha grana foi pro espaço. Aonde que foi essa grana toda, né, o que que aconteceu? Ô burrito, tem gente ali perto. Burrito... O que? Pera. Eu vi umas formiguinhas... Ah tá, são cabras. Enfim. Onde foi toda essa grana? Vamo andando lá pro The Hub. Eu já olhei aqui pra ver se tava dentro desse bar solto, mas não tava. Galera, a grana foi primariamente aqui para a perna nova do Beep. Então, nas lojas lá na cidade onde a gente tava, tinha uma perna, cadê? Membros. Que era melhor que aquela que a gente tá usando. Então, aquela que a gente tá usando dá um monte de penalidades, certo? E... Essa aqui ela ainda... Assim, ela não é ideal. Ela é de uma altíssima qualidade, né? É uma perna de esqueleto. Então, ela dá 170 de vida. Vocês podem ver ali embaixo, né? Então, todas as partes do Beep aqui ó, 75. Chega a perna, 170. Como eu falei, né? Você perder um membro nesse jogo, às vezes, é a melhor coisa que poderia acontecer pra você. Então, ele tá aqui com 170 de vida. E, principal... Obviamente, a perna mecânica talvez não seja muito bom de você tentar vazar stealth, né? Andar escondido sem fazer barulho. Então, ele tira um pouco da furtividade. Tira também o peso, né? O nadando. Então, você não consegue nadar muito bem com uma perna metálica te puxando pra baixo, certo? Mas o atletismo dá mais 10%. Então, ele tá... Eu não lembro se ele tá com penalidades com aquela perna antiga. Mas, assim, enfim... Se tinha penalidade, agora não tem. Tem até bônus, né? Então, além disso, tem bastante vida. É uma perna aí que vai durar bastante, bastante tempo. Até a gente achar uma mais especializada. Tem perna que é feita pra correr pra caramba. Que é um pouco mais frágil. Tem perna que é feita pra ter muito mais vida também. E ser mais resistente. Tem perna que é feita pra você andar em stealth, inclusive. Que dá bônus de stealth. Que elas são mais silenciosas e tal. Mais até do que uma perna normal, certo? Então, tem perna de todo jeito. Braços também. A gente vai ter que procurar aí personalizar o Cyber Beep assim que a gente achar os modelos ideais. Além disso, também, pessoal, a Rainy aqui, ela tá com armadura. Eu botei aqui a armadura do Inquisitor, que é muito foda. Peguei a calça que o Beep tava usando também. Coloquei aqui. Eu só não tô usando agora porque, senão, ela vai ficar parecendo alguém da Nação Sagrada. E, bom... Essa galera aqui não é muito amiga deles, né? Então, pode ser que dê merda, certo? Eu também reimportei o jogo. Reimportar o jogo é você pega o save e você enfia no mundo novo. Só que você mantém aí, por exemplo, as nossas facções e tudo mais. Por quê? Pro mod que a gente pegou agora funcionar. Então, vamos lá ver se ela tá aqui. Deve estar... Ah, lá! Melhor ciborgue Android... Não, ciborgue não, né? Melhor Android que tem de Nier Automata. E aí, 2B, beleza? Você tá procurando caçadores de tesouro pra recrutar, certo? Posso seguir com você pelo preço de sempre. 3.000 cards. Então, vamos. Pronto, fechou. Beleza? Então, tá aqui. Ela é da... Ela é do tipo ciborgue, né? Ciborgue não. Esqueleto. Então, assim, Yorha Android. Yorha Android... Assim, é único, mas é basicamente esqueleto. Ela vem com os negócios OP, mas a gente vai usar uns handicaps pra tentar deixar igual os outros personagens que a gente tem, beleza? Também as posições que a gente pode colocar. Se não me engano, tinha uma que era legalzinha ali. Só que, galera, grande parte dessas posições aqui vem do mod também, viu? Tem essa que eu acho da hora, mas... É, parece meio relaxada. Tem essa aqui que tá de boinha, certo? De resto, não vou mudar muito, porque esse aqui é um modelo feito especificamente, assim, pra ficar parecido com o personagem do jogo. Se você muda alguma coisa, pode te dar bizarrice. É melhor você nem tentar, certo? E vamos lá. 2B. Confirmar. Perfeito. Tá criado. Qual que é a pegada? Ela vem com os atributos, pessoal, bem podrinhos. Como um personagem comum, tá vendo? Tudo podrinho, tudo podrinho, tudo podrinho. Então, assim, a gente vai ter que treinar desde o começo. Lembrando que a gente já tem personagens que estão muito mais fortes, inclusive o próprio Bip. Então, isso aqui já vai ser um handicap. A gente deixou ela por último. Então, não vai ficar tão injusto. Mas ela tem uma parte injusta, sim. E eu vou fazer um handicap pra tentar arrumar. Se vocês verem aqui o Burn, por exemplo, o Burn tem 31 de resistência. Mas por quê? Porque ele tem 200 de vida. Então, ele demora muito pra cair. Quando ele demora muito pra cair, ele leva muita porrada. Quando ele leva muita porrada, ele treina muito a resistência. Então, é muito mais fácil você treinar a resistência no Android. E, em seguida, também é muito mais fácil você fazer numa check, né? Que tem 125 por partes e tal. Do que, por exemplo, num Bip. Olha só. Ele lutou tanto quanto o resto, né? Mas tá aqui com 14 de resistência. Esse aqui tá com 18, né? Tem umas partes um pouco melhores. Tá com 22. Será que ela começou com um pouco a mais? Esse aqui acabou de chegar. Não dá pra contar muito. Mas o Burn, sim, tá com 31. E isso vai ser amplificado. Porque, assim, o Burn, em estado normal, ele tem 200 em tudo, certo? Ela tem 250. É mais do que o normal. Então, como que eu vou fazer pra deixar esse negócio justo? Eu não vou usar armadura nela. Assim, até eu achar uma armadura que esteja à altura, eu não vou usar. Principalmente porque ela vem com uma armadura especial, né? Que é a roupa da 2B. Que ela é grau obra-prima. E ela, assim, dá uma puta defesa em todas as partes do corpo pra ela ficar à altura de um personagem late game. Só que a gente não tá late game. Se eu usar esse negócio agora, vai ficar muito zoado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa armadura e ela vai lutar sem ela. Não posso tirar a cabeça, infelizmente. Apesar de que a cabeça não dá bônus aqui. Perfeito, perfeito. Então, ela vai ficar sem bônus nenhum. Só na vida, certo? E ela vai tancar na vida. Provavelmente vai upar pra caramba a resistência, mas ela vai tancar na vida. Outra coisa. A arma dela também é da classe... Bom, é tipo uma Meitou da vida. Eu acho que, na real, tem Meitou que tem mais dano do que isso, sim. Eu acho que tem quase certeza que tem Meitou que dá mais dano do que isso, sim. Mas... Um personagem novo não bate quase nada com uma arma dessa. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou provar pra vocês que o personagem novo não faz muita diferença. Vamos procurar alguém que esteja isolado pra dar umas testadas, umas espadadas. Vamos lá. Estou aqui, pessoal. Eu salvei só pra fazer o teste aqui rapidão. Eu acho que nem preciso bater na real. Deixa eu ver. Passivo. Todo mundo vai, sei lá, lá para trás. Não faz nada. Vocês ficam passivos. Na real, todo mundo. Passivo. Segurar, não chegar perto, fica ali. Você... Tá tudo certo. Então você vem aqui. E vamos atacar uma pessoa aleatoriamente. Galera, o jogo mostra aqui qual que é o seu dano. Então aqui na destreza, tá vendo? O dano de arma aparece lá rapidinho em zero. O que que é isso? É que eu não estou em combate. Então se eu for aqui atacar sem motivo... Ela vai mudar aqui, ó. Destreza, ataque da arma, dano de arma 13,78. Certo? Eu vou pegar uma outra arma. Pera aí, vamos... Oh, Reni. Será que ela consegue acertar pra mostrar? É que esses atributos vai ser meio difícil. É. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Só pra confirmar, ela está com 13,9. Certo? Vamos entregar uma outra arma pra ela que eu já tinha. E... Tirar essa aqui, bota lá na Rain. Beleza? Então, ó. De novo. Mudou a arminha aqui. Ela vai mostrar quanto que ela tá batendo. 13,56. Fica sumindo, mas tá ali, ó. 13,56 dano de corte da arma. Certo? As duas armas. Olha a diferença delas. Essa aqui, ó. 1,19. Né? Vezes o dano cortante. E a que eu tava usando aqui era 1,92. Então ela, em teoria, daria quase que o dobro do dano. Só que isso aqui é pra um personagem bom. Então, assim. Não adianta você pegar uma arma Meitou, a melhor arma do jogo, e colocar num personagem ruim. Ele não vai bater nada. Não vai ter diferença nenhuma ele bater com um pedaço de cano e bater com a melhor espada do jogo. Certo? Vou até deixar aqui ela lutando pra vocês verem. Isso. Vai apanhando aí. Vai treinando. É, ó. Inclusive, olha só como ela vai upar rapidão a resistência, hein. Tum, tum. Só porque tem muita vida. Enfim. Né? Então... Não adianta nada você ter uma arma boa em um personagem muito ruim. Que raio de defesa é essa? Acho que é porque ela não sabe defender ainda. Ela faz essas cacas aí, né? Ao invés de defender de verdade. Enfim. Né? Então, tá. O que a gente vai fazer? Inclusive, vocês estão vendo os números de dano, né? Vamos colocar a armadura dela só pra você ver como é o P. Ó, tá vendo? Já tá dando umas reduções bem pesadinhas de dano. Certo? Então, assim. Eu vou colocar essa armadura assim que eu achar pelo menos um set de armaduras de obra-prima também. Queria falar. Ah, se eu tenho uma, eu posso ter duas. Já tô nesse nível. Certo? Porque antes disso, eu acho que ficaria muito zoado. Certo? A resistência dela é fantástica. Isso... Sem dúvida. Olha só. Já tá treinando aqui. 21 de defesa. Resistência já tá em 12. E por aí vai. Lembrando que, né? A recompensa, o crime e tal. Quem cometeu foi ela. Ó lá. Ninguém tá atacando a Rainy, que tá aqui do lado. Porque ela não entrou no combate e não fez nada com ninguém. Certo? Bom. Só queria mostrar isso mesmo pra vocês. Mesmo assim, em nome da justiça e de não parecer que eu tô cheatando o jogo nem nada, a gente vai tirar essas duas armas. A gente vai deixar no estoque. E eu vou usar a espada dela quando eu achar uma Maytow. Não adianta obra-prima. Tem que ser Maytow, que é o melhor nível de arma do jogo. E eu só vou usar a armadura dela quando eu achar pelo menos peito e calça de alguma armadura que seja obra-prima. Acho que não existe armadura Maytow. Mas enfim. Peito e calça de armadura obra-prima. Beleza. Aí a gente consegue entender que eu já tô nesse nível. E eu poderia ter armaduras nesse nível aí que vocês estão vendo. Não é tanto. É 28, 44. Mas assim. Ela já é muito forte. Então ela nua aí. Você viu que durou até aqui bastante. Tá mais ou menos em linha com o resto do nosso grupo. Beleza, pessoal? Outra coisa que eu vou fazer também pra dar um handicap. Pra deixar... Tentar, né? Deixar o mais justo possível. Porque é um personagem muito da hora. Mas, né? Só HP já faz uma diferença bem grande. Então mais um handicap que eu vou fazer, pessoal. Eu vou treinar só o ataque aqui nesses bonequinhos. Tá vendo que eles vão até 10 de habilidade. Certo? Então a gente vai treinar um pouco. Lembrando que os nossos outros personagens a gente treinou aí quase até o 30 nos bonecos. Então ela vai começar um pouco mais de trás também. Enquanto ela tá fazendo esse negócio aqui. Nós vamos então procurar aqui embaixo. Deixa eu ver se o vendedor tem mais umas mochilas. Essas mochilas aqui são fantásticas. Não. Cirurgia plástica. Não é com você. Aqui. Então... Mostrar. Vamos negociar. Certo. Tem mochipotes. Não tem a mochila grande. Nunca tem, né, velho? Eu tenho que vir aqui de tempos em tempos, pessoal, pra procurar a mochila grande. Isso aqui. Isso aqui dá proteção climática contra gás e tempestade de areia. Não lembro onde tinha gás. Mas em algum lugar é importante você ter esse negócio aqui pra não morrer. Inclusive ácido. Se você for na cidade do esqueleto, você tem que ter alguma proteção pra não derreter na chuva ácida. Se eu não me engano, era lá que era perigoso também. Olha. Bom. Tem uma mochila pequena. Não é ideal. Mas é a que tem. É a que a gente vai usar. E... Vamos colocar... O que é que eu vou colocar nela? Bota aí. Certo. Deixa eu ver se o bip tá... Tá. O bip vai... Bom. Deixa lá. Porque ela não pode piorar ainda mais os atributos dela. Tá com menos dois já. Menos dois... Vem do quê? Penalidade com interiores. Tá. Essa arma aí. Como eu falei, então, a gente vai se livrar dessa arma e dessa armadura. Vamos ver como que a gente pode fazer. Quem pode carregar aqui? Rainy, você podia levar. Vai até ser um peso adicional, né? Um... Peraí, peraí, peraí. O que? Você não jogou no chão, não, né? Não. Tá aqui. Tá na mão. Ela equipou. Tá. Tá. Por isso que eu não tava achando. Beleza. A gente deixa aí. Vou deixar, acho que no... No bichão. Cadê o bichão? Bichão! Bora, mano! O que você tá fazendo aí? Vem cá. Você vai carregar aqui os negócios. E... Galera. Vamos dar uma caçadinha aqui de bandidos aqui em volta. Vamos ver se a gente consegue caçar alguma coisa sem ajuda de mercenários. Eu não sei se a gente vai conseguir, né? A gente pode tentar. Mas... Vamos lá. A gente fez um pouco de caça aí de paladinos, né? Usando a arte do Stonks, a grana, pagando eles pra ajudarem. E agora a gente vai tentar caçar uns bandidos que são mais fracos. Mas também sem ajuda aí de um grande grupo, né? Pra... Pra carregar a gente. Beleza? Bom, galera. Vamos lá encontrar o nosso primeiro oponente. Achamos um Bonidogo aqui pra dar umas batidas. Pra tomar umas batidas também. E, rapaz, quem é você? Servo Fugitivo. Mano! Brotou aqui do nada. Ok. Dá uma treinadinha. Opa! Tá vindo consertar boa. Vamos lá, então. Eu vou pegar isso aqui. Isso aqui. Carne eu acho que eu tenho demais já. Mas... Sim, tô com 93% de peso. O que que é isso? É a mochila do bichão lá. Então a gente vai estar usando ele pra... Pra treinar um pouco. Inclusive, já sabe, né? Aquele negócio. Você coleta ele lentamente. Carrega. E vamos levar esse bicho bugado. Cara, esses cachorros aqui estão fora de controle. Isso. Vai lutando aí. Usa... Ai, caramba. Tá. Sai daqui, fi. Esse bicho é muito bugado, mano. Tô pensando até em vender ele pra botar um... Mais de boinhas. Ver se eles conseguem lutar. A Arara conseguiu. Boa. Você e o Bip fizeram um bom trabalho. Também bateu bem. Realmente ela tá meio fraquinha, mas... Tá prendendo, tá vendo? É meio fraquinha. É pouco, né? Tá incrívelmente fraco. Deixa eu ver. A destreza tá upando. Sai daqui, burrito. Quero ver se ela tá upando a destreza. Tá sim, tá sim, tá sim. Beleza? Qual que ela tá upando? Destreza, resistência, destreza. Tô quase entrando numa cidade também pra fazer aquilo que a gente fez no teste. Só pra... Pra irritar todo mundo e apanhar feito condenado e o papacaramba a resistência. Depois a gente, sei lá... Pode chamar... Poliça. Sei lá, velho. A gente pode até usar a nossa ninja aqui pra tentar depois resgatar da prisão. Acho que não vai ter grandes problemas não, viu? Seria até bem fácil de fazer isso. Inclusive, na série passada a gente já fez um negócio parecido com... Acho que era a Rin, né? O nome dela. Quem lembra qual que era o nome da nossa ninja? Lembro que ela era bem fortinha. Quer dizer... Bem sneak. Falando em encontrar desafios, eu acho que encontrei um legal aqui. Vamos ver se eu consigo mandar ela lá na frente pra ver se ela ataca todo mundo. Vai lá, filha. Falta o bicho. Cara, dou dois passos e encontro mais um grupo. Aqui o negócio tá brabo. Vamos ver se pega. Venha! Aqui! Aqui, maledito! Tá bom, vai, tapinha. Aproveitar e treinar você um pouco no combate, se for possível. Sabina? Beleza. Tá, bandidos famintos. Aparentemente não dá pra ficar na passividade. Então podem voltar a lutar. Burrito. Cara, você fica passivo. Não quero perder experiência treinando você. Falar bem a verdade. Por cair, caiu. A gente vai perder comida, né? Porque é isso que eles querem. Ô, fi. Guarda-costas, Rainy. Pera aí. Tira isso. Você pode até tirar esse bicho daqui, ó. Tá vendo? Vamos ver como é que tá. Rainy, cara. Então, você... Deveria estar usando uma armadura que tava na... Bom. Fica assim. Ela ainda tem, ó. Tá vendo? Cota de malha aqui. Inclusive, eu não lembro... É, eu acho que esqueci de comentar pra vocês, pessoal. Aqui... A tapinha, ela tá com uma armadura diferente. Um dos motivos de eu ter que gastar tanta grana, né? Justamente isso aqui que eu comprei lá. Então, manhole breastplate, que é grau especialista. Por que que eu troquei a armadura dela? Mais feia? Sim. Mas ela dá um pouquinho de bônus de artes marciais. Ela também oferece menos proteção. Quer dizer, ela tem mais proteção, mas em menos partes. É mais no peito que tá toda a proteção. Quase nada nos braços. Então... É. É pra ganhar bônus de artes marciais. Inclusive, ela já chegou aqui a voadora. Caraca. E aí, lembrando, né? Que artes marciais, ela depende do seu valor. Não só pra acerto, mas também pra desbloquear ataques variados e tal, né? Que você vai aprendendo. Pera aí. Você levou uma flechada do amigo? Não sei, mas... Tá. Vamos ver como é que você tá aqui. Dando uma Dijão sem braço? Pera aí. Defenda. Vai na defesa pura. O bip já caiu, pra variar. É, eu ia caçar bandidos... Né? Da poeira. Mas, aparentemente, a gente tá apanhando bastante já pra bandido... Bandido faminto. Chega... Chega... Amigo que é amigo separa a briga na voadora, hein? Já diz o ditado. Falta bem de 5 menos 13. Provavelmente pegou ali no coiso. Peito do bip pra variar capotou. Boa, bip. Tentar com a armadura aí pra defender o peito, velho. Você... Putz, você tava sem armadura... Sem arma também. É... Corre. Corrindinho. Tem que atirar, velho. Isso, erra. Boa. Tem que parar só de defender. Tenta bater agora. Deve ter treinado quanto? Não muito. 10 de defesa. Com o vil dos lobos eliminado. Tapinha tá conseguindo fazer alguma coisa? O braço dela já tá parecendo uma lombriga, velho. Opa! Eu vi essa esquiva, hein? Eu vi essa esquiva! Boa! Como é que você tá? Dando 28. Uns danos. Rainy. Apesar de você não tá com armadura, né? Sua cota de malha já tá dando conta do recado. Faz o seguinte. Tira essa mochila das costas, que ela atrapalha bastante você. Vamos ver se a gente consegue dar um help. Fora. Tira aqui. Costinha. Vai fora, velho. Pronto. Ó, vai levar outro, hein? Tum! Já é, Elvis. Mano, é muito forte. Crossbow é OP. Não tem jeito, pessoal. Muito mais do que qualquer meiton no jogo. Pega uma crossbow de qualidade decentinha. É mais OP do que elas. E bom que o nosso grupo também tá conseguindo tancar bastante, né? Tá conseguindo resistir. Não só a nova aqui por causa da vida, mas se você for ver a Rainy lá, ó. Tancou pra caramba. Perdeu quase nada. Essa cota de malha aqui já fez uma boa diferença. Olha... Foi um bom trabalho, viu? Não tenho muito o que reclamar. Ficamos todos ferrados? Ficamos. Ficamos bastante ferrados, pra falar a verdade. Mas... Não foi ruim, não. Ahn... Cara... Cadê o seu... Acho que seu kit médico tá na mochila, né? Então ajuda aí a consertar. O bichão ali no chão também tá inconsciente. Apanhou feito contenado, fazer o quê? E aí, Tapinha? Você tem kits? Não, né? Certo. Faz o seguinte. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Negociar. Toma aí. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um kit médico para... Você. O que mais? Você também tem uns kits aí que tem que gastar. Você. Tem nada? Então pega aí. Não, tem um aqui. Mas enfim. Pega aí. Pip. Também tem bastante. Beleza. Kits de reparos também tem alguns. Beleza. O Dej aí se curando. Vai curando aí. Estamos bem, pessoal. Estamos bem. Será que dá pra matar e tentar pegar mais um grupo? Talvez. Talvez. Se der sorte, a gente perde aí uns braços. O problema é que o Beep tá perdendo peito, né? Se você perder o peito de vez, ele morre. Tá vendo? Todos os ataques nele pegaram bem aqui. Pegou quase nada nos braços e tal. Nossa. Enquanto a gente tá se curando aqui, tem uma galera passando. E aí, chefe da poeira. Beleza? Fique parado um. Chefe da poeira. Aí, meu saco. Aí, meu saco. É uma extorsão. Pessoal, vamos ser extorquidos. Bandido aqui da fome. Não sei nem se eu tento salvar eles. Cara, se aquele grupo sair, talvez a gente tenha a chance. Talvez. Bem talvez. Bom que os robôs já estão quase reparados. Vamos. Vocês demoram, hein? Pra consertar. Mano do céu. Lá vai, lá vai. Eles vão falar com a gente. Entregue seus cats. Não me faça arrancar eles do seu cadáver. Lamb tripas. Tomem 500 cats. Tomem 300 cats. Pé na estrada. Bandidos nojentos. Você quer cats? Pegue eles de mim. Duvido. Hum. Cara, eles não parecem melhor equipados do que aqueles faminhos. Pra falar bem a verdade. Mas eles devem ser mais bem treinados. O equipamento é o de menos. Ah, mano. Vamos apanhar mesmo. Pera na estrada, bandido. Vai morrer. Eu acho que eu vou. Pera aí. Vem cá. Começa a bater. Pip. Já sabe. Vai lá. Tapinha. Continua correndo. Burn. Tem que continuar dando tiro. Aquele 65 ali foi tiro. Certeza. Foca ali. Você vai morrer, né? Tá. Pera aí, pera aí, pera aí. Pega. Armadura. Pronto. Hum. Tem alguém faltando na armadura? Não, né? Beleza. Tem o Burn faltando, na real, uma arma pra se defender. Isso aqui dá defesa? Isso aqui dá bônus de ataque. Não. Tinha que ter uma arma defensiva pra ele usar. Mas qualquer coisa usa isso aqui. Só pra ele tá com o Q se defender caso alguém chegue perto. Certo? E vamos que vamos. Pip tá aqui também. Tapinha. Parece que vai levar uma na cara aqui. Eu esquivou. Vai, fi. Chute. Opa! Chute na canela. Beleza. Boa, 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 boa. Boa, Bip. Eu vi essa espadada, hein? Uf. Eu vi esse friendly fire também. Tentei eu sair daqui. Boa. 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 E tá bem. Levou uma. Caiu. Tomou, tomou, tomou. Tomou de novo. Tomou de novo. Tomou de novo. Caraca. A Rennie tá aqui tancando com a armadura. Sim, eu dei uma Wakizashi, pra quem não sabe, né? Então, resumindo de novo. Armas cortantes treinam mais destreza. Destreza é bom pra velocidade de combate em geral. Pelo menos um valor mínimo você tem que ter pra tudo. Senão você fica com 90 de força e 1 de destreza e não vai dar muito certo. Tapinha já capotou. Já Elvis, né? Aqui, ó. Levou um tiro na cara que eu vi, hein? Olha isso! Como é que tá a situação? Cabeça. Realmente tiro aqui que pegou, tá vendo? Tá vendo? Lá, Fião. Ixi. Tá caindo. Bip. Qual a chance? Essa perna aqui zoada. Tenta pegar o cara da perna zoada. Você... Shark Dust Bandit. A gente dá poeira. É. Você até que tá resistindo bem. Você treinou bastante defesa? 14, 11... Não, ainda não tá muito forte, não. Ai, meu saco. Veio o segundo grupo. É, agora a gente panha, pessoal. Agora eu te dou certeza. É um terceiro grupo? Te dou certeza que a gente panha agora. Tem nem perna pra correr. Será que eles vão roubar minhas armaduras? Opa! Tiro certeiro ali, hein? Peraí, vamos aproveitar e vamos treinar. Opa! Bloqueio. Porque não tem a mínima chance, né, da gente conseguir reagir isso aqui. Então, pelo menos, tim, 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 vai upar rapidão ali. Também, ó. Treino do bloqueio. Vamos unir, né? O inútil e o desagradável. Então, se a gente vai apanhar de qualquer jeito, vamos pelo menos treinar. Os dois esqueletos, não. Os robóticos, obviamente, vão durar muito mais do que o restante. Ainda mais fazendo isso. Eles têm uma defesa natural. E... Inclusive, tem arma que dá mais dano contra humanos e tem arma... Nossa, que raio de defesa é essa, velho? Mas que... WTF, velho? WTF? O que é isso? O que é isso? Tá, tá dando certo de algum jeito. Ok. Deixa eu ver. O outro tá bugando desse jeito? Não. Ele tá lá. Ele tá defendendo mais normal. Tim, tim. Tá vendo? Ele leva uma nas costas e tal. Defesa corpo a corpo. Cara, tá upando pra caramba. Pra caramba mesmo. Galera, inconsciente, consciente. Morrendo. A barriga aqui tá com um ferimento letal. Disfarçada. Ela levantou. Não, ela é inconsciente de novo. Tá. É, é o poder da defesa. Aí, ó. Eu vi uma defesa pra trás certinha. E aí, o que eles vão fazer? Chefe da poeira. Ah! Tão matando o burrito. Não! Não morra, burrito. Sério que eles vão comer o meu bicho? Ah, não. Não faz isso, não. Abatendo o burrito para obter carne. Fingindo-se de morto. É, não tem muito o que fazer. Se eu levantar agora, a gente cai de novo. E a outra vai possivelmente morrer aqui, ó. Menos 54, menos 55. O burrito morreu. Vamos precisar de um novo burrito. Foi assassinado. É. Olha o outro lá se arrastando. Perdeu a perna ou ele só tá mal? Não, ele só tá mal. Caramba! É, eu queria, na real, trocar o meu bicho, porque eu achei ele muito lento. Tá dando muito trabalho ficar carregando ele pra cima e pra baixo. Mas não precisava ser assim. Podia ser de alguma outra forma, né? Um pouco mais pacífico. Vamos deixar eles irem embora lá. Se não, a gente levanta aqui e eles começam tudo de novo. Aproveitar que a gente tem stealth aqui, ó. Pelo menos, né? No mínimo, curar a galera que... Galera não, né? Tapinha que tá morrendo pra caramba. Deixa eu ver se tem alguém aqui que tá... Pra perder algum membro. Se você não conta... Bip! Eu consigo deixar ele perder o braço, tá vendo? Braço... A perna não. Mas o braço esquerdo a gente consegue deixar ele perder. Só deixar o ferimento piorar. Essa aqui não tem jeito, né? A gente tem que fechar o ferimento da barriga, senão ela vai morrer. Tá, faz o seguinte. Então a gente vai pegar todo mundo que tem trabalho de médico. Vai tirar os trabalhos. Tirar tudo. Ninguém vai ser médico. Robótico vai, mas médico não. Por quê? Porque eu quero que o Bip perca esse braço aqui pra gente poder colocar, né? Um braço mecânico nele também. Vão começar a melhorar, né? Tirar essas partes ruinsinhas. Vocês viram aí que as partes mecânicas são muito, muito melhores. E outra coisa. Eu acho que ainda dá pra levar a mochila dele com as tranqueiras que tem dentro. Vamos ver. Vou ser ardada. Cage Beast Pack. Tá ali. Inclusive a gente pode usar pra enfiar um monte de coisa. Só que aí eu acho que vou precisar de uma Cage Beast. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu não posso equipar, né? Então eu posso abrir ela? Não, não posso. Então assim, eu posso colocar coisas dentro dela usando o corpo do bicho como se fosse um baú. Mas eu não posso depois tirar. Então o que eu colocar ali dentro vai ter que ser tipo armazém, né? De guardar coisas. Tipo o cofre eterno. Vamos ver se a gente vai tirar então alguma coisa. Olha, essa aqui era boa. Aquela armadura que a gente tava usando antes. Tem alguns negocinhos aqui e tal. Só o akizashi de treino. Não, não tem nada muito urgente. Só comida. Comida a gente pode usar. De resto. Deixa aí. Vamos levar a mochila. Depois a gente vê o que a gente faz aí. Se eu compro uma Cage Beast só pra tirar as coisas. Não é real, cara. Eu não vou usar mais Cage Beast, não. Decidi. Se eu for comprar outro bicho vai ser menos trabalhoso. Então... Leva aqui as carnes. As carnes também. E é isso. Também leva aqui algumas carnes. Pera aí. E aí, fio. Ip, ninguém te curou, né? Beleza. Aqui, desgrama. Isso. Peles. Peles são boas. Também não dá. Beleza. Burn. Quem não? Chega aí. Certo? Isso aqui a gente vai deixar. Tá. Tem que levar em alguém. Dá pra deixar aqui, ó. Tá vendo? E esse bagulho aí faz o seguinte. A gente vai deixar então na mochila da Rain. Selada. Até o dia que a gente puder usar. Ou eu faço um... Uma outra... Sei lá. Uma cidade. Eu compro uma casa. Dá pra comprar uma casa dentro da cidade também. A gente pode deixar lá também. Beleza. Acho que é mais ou menos isso. Pegar essa mochila. Vender ela. Acabou o GG. E galera. Faz parte. Na vida de quem a gente tem dessas coisas. Você não perdeu a perna não, né? Acho que ela só tá bugada dentro da terra. Bom, pessoal. Acho que a gente conseguiu mais ou menos sobreviver. E... Tá. Eu queria, na real, pegar um Garu. Então, vocês provavelmente já devem ter visto, né? Um Garu é um bicho que era muito mais comum como animal de carga nesse jogo. Então, ele era... É um bicho de quatro patas. Meio desengonçado. Meio tortinho. Só que assim. Ele era grande. Ele é bem maior do que uma pessoa. Mas ele não parecia um dinossauro, né? Então, ele não fica bugando nos cantos. Não fica bugando pra entrar nas casas. Não cobre, né? O combate que nem se cobria. Então, assim. Ele era mais fácil, né? Da gente usar. Se eu encontrar algum lugar que tenha um Garu, a gente vai usar ele. Se eu for fazer uma base em algum momento, né? Pra levar uma quantidade muito, muito grande de itens pra... Tipo, carregamentos de armas e tal. Pra vender nas cidades. Aí, talvez, eu compre desse grandão aí. Foi bom pra testar. Porque ele não existe no mod normal. Né? No jogo normal. Ele é... É resultado de mod, né? Cria de mod. Ai, meu saco. A Rain... É, eu esqueci. Ela estava disfarçada de Templar ali. Já tomou pau. É o Bip. Já... Perdeu o braço. Aê, rapaz. Braço caiu no caminho. Boa. Boa, Bip. Só vai, mano. Fecha aí. Estanca o ferimento. Peraí, peraí, peraí. Vou coletar ela. Peraí. Não consigo carregar ninguém com esse braço. Faz sentido. Vou mentir, não. Faz algum sentido isso. Vamos pegar aqui e coletar antes que alguém pegue ela. E... Vamos ver. Então, ó. Missões. O objetivo atual. 1. Encontrar um braço novo pro Bip. Pro Cyber Bip agora, né? Que ele já está melhorando. 2. Tentar encontrar, se possível, um animal de carga que não seja tão bom. Tão grande, né? Tão bugadão. É bom ele ter matado. Acho que o único jeito de se livrar dele é deixando ele morrer de qualquer forma. E... 3. Talvez fazer a nossa operação de Dorgas, viu, pessoal? Mas, pra fazer a operação de Dorgas eu gostaria de ser um pouco mais forte. Porque se a gente for emboscado no pântano e o mod pode ter adicionado algumas dificuldades adicionais também para o pântano. Então, seria... Seria complicado a gente se defender, né? A gente até... Ó. Nessa brincadeira eu consegui ganhar, então, 14 de resistência aqui. 20 de defesa corpo a corpo. Né? Uns... Talvez uns 6 de ataque corpo a corpo. Não lembro quanto que eu tinha. Ganhamos um pouco de experiência também com Katanas, né? Os outros personagens também conseguiram dar uma treinadinha. Bastante defesa, na real, a gente ganhou, né? Por causa dos ataques. A outra aqui de artes marciais é aquela coisa, né? Artes marciais é meio complicado de treinar. Meio complicado de upar mesmo. Então, mesmo ela começando com atributos mais ou menos, né? É meio... É meio tenso mesmo. Normal. Vamos ver se a gente consegue vender as coisas. E eu vou precisar de mais... De mais kit de reparo de robô, viu? Faz o seguinte. Pega aí essas tranqueiras aí. A gente tem muita que tava levando. Inclusive, essas armas aí também podem levar tudo. Veja também a mochila lá do Garu. Do Garunana. Do bichão, de qualquer forma. Ahn... Eu acho que tá razoável. Se fosse pra falar... Ah, tá faltando alguma coisa. O que que seria? Provavelmente uns pratos de arroz. Isso aqui é muito barato, né? Vamos lá, ô Bip. Deixa eu ver a ara. Leva um pratinho de arroz aí. E... Você não precisa, né? O robô não tem que comer. Mas assim. Eles podem compartilhar, né? Um pega da... Da mochila do outro. Tá tudo certo. Deu pra fazer um pouquinho de grana? Considerando que a gente gastou muito pra comprar mais um kit de reparos. Não. A gente não fez muita grana. E... Uma boa parte do que sobrou aqui veio justamente da mochila. Então assim. Não foi a... A coisa mais lucrativa que a gente já fez até agora. Mas se precisar também lucrar, a gente pode tentar, sei lá, puxar uma patrulha da... Nação Sagrada pra perto da cidade. Alguma coisa do tipo, né? Como a gente já fez. Ou até chamar as ninjas lá pra tentar caçar mais alguns paladinos. Fazer uma grana. Fazer um stonks. Mas... Beleza, pessoal. Esse local aqui tá bem ok pra gente treinar. Sem um animal pra morrer, né? Pra ser abatido. Se pá, a gente pode fazer algumas excursões de novo. E... Talvez, né? Treinar melhor aí os personagens pra um dia de amanhã. Aproveitar que nós ainda somos aliados dos shinobi ladrões. E vamos usar as camas deles aqui pra descansar. Preparar pro dia de amanhã. E... Tentar... Treinar um pouco mais nossos personagens. Talvez fazer uma operação de dorgas. Beleza? Ah, é rapidão, pessoal. Antes de terminar o vídeo, eu vou aproveitar que nessa cidade aqui de vez em quando tem uns ataques sem noção. Então... Tem uns caras que vem aqui, ó. Atacam. Aí... Fazer mais lutos aqui fora. Talvez a gente consiga aqui alguns itens enquanto o resto do grupo tá... Tá dormindo, né? Tá descansando. Com os robôs que não precisam de descanso nenhum. Beleza? Que mano é furtivo. Corre, véi!